Fala, galera! Eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Galera, há muito tempo eu venho querendo ensinar pra vocês uma receita que é minha, uma receita que eu venho aprendendo ela e evoluindo ela desde quando eu tinha 17 anos e eu acho que eu cheguei num nível dela, assim, bem profissa até, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer o meu macarrão quatro queijos. Muitos amigos meus, muita gente, eu sempre chamei aqui em casa pra comer esse macarrão quatro queijos, fiz diversas vezes ele, ora com um ingrediente, ora com outro, mas eu fui aprimorando, aprimorando, aprimorando e hoje, então, finalmente eu estou seguro e são pra poder ensiná-la pra vocês. Então hoje, galera, vou ensinar vocês a fazer o macarrão quatro queijos do Gordo, uma receita que eu tenho muito carinho por ela, beleza? Vocês vivem me pedindo, pô, Gordo, ensina a fazer uma massa, ensina a fazer uma massa, então hoje é dia da gente fazer uma massa aqui no canal, certo? Então, chega de enrolação e bora, vamos fazer essa receita aqui logo. Galera, pra fazer essa receita nós vamos precisar de... Vem cá, vamos olhar aqui, ó. Galera, vamos lá, a gente vai precisar de 70 gramas de manteiga, pode ser margarina, mas o ideal é que seja manteiga, 70 gramas de farinha de trigo, uma cebola, se for grande a gente vai usar só meia, 200 gramas de queijo aqui, ó, mussarela no caso, eu vou usar o Cátio Cavalo, que é da Vitalat. O Cátio Cavalo, galera, ele é como se fosse um queijo em que o sabor, ele tá entre a mussarela e o provolone, tá? Então ele tá ali, é uma mussarela um pouco mais forte, um pouco o toque mais defumada, toque doce, tem várias nuances aí indo pro provolone, beleza? Mas, no fundo, no fundo, a estrutura dele é de uma mussarela, tá? Pode usar a mussarela na sua casa, coloca aí na receita a mussarela, beleza? 200 gramas. 200 gramas de gorgonzola, 200 gramas de requeijão, aqui nós vamos usar o da Vitalat também, porque ela enviou pra nós, 200 gramas de provolone, queijo ralado, folha de louro, cravo, noz moscada, a noz moscada, galera, é a gosto, tá? O cravo também, eu vou ensinar a vocês uma técnica pra você utilizar ele, mas usa mais ou menos aí 4 a 5 palitinhos aí, tá? 4 a 5 cravos, tá? Além disso, nós vamos usar aqui, ó, 1 litro de leite e também um pacote aí de meio quilo de macarrão. E claro, galera, sal a gosto, beleza? Essa receita, galera, é muito baba, tá? Ela só tem muito ingrediente mesmo, mas ela é dividida em 3 partes. Uma é o roux, vai aparecer o nome aqui na tela. Roux é a base que você faz pra você fazer o molho bechamel, tá? Então nesta receita, além do molho 4 queijos, vocês vão estar aprendendo a fazer o molho bechamel tradicional também, tá? Fiquem atentos aí. E é uma boa dica, muita gente já me pediu pra fazer receita de molho branco aqui no canal, e hoje a gente tá fazendo então o molho branco como base, depois a gente vai incrementar ele. Então pra fazer o bechamel, galera, além do roux, nós vamos ter a outra parte, que é ferver o leite. A gente vai saborizar o leite com a cebola, com o cravo e com o louro, tá? E depois a gente vai utilizar esse leite pra jogar no roux e tornar aquele roux um bechamel, beleza? E além disso, a gente vai ferver a água pra fazer o macarrão, né? A gente já vai ligar agora aqui a água. A primeira coisa que a gente vai fazer na receita é colocar a água pra ferver, beleza? Se o seu fogão for mais potente e tal, você pode ligar a água do meio da receita pra frente. Depois que terminar o roux, acho que já dá pra você ligar. Mas eu vou ligar aqui agora já pra ela já ir fervendo e ficar legal pra gente fazer o macarrão rapidinho. Ó. Panela grande, galera. Certo? Panela grande porque a gente precisa que o macarrão expanda, tá? Então aqui já vou deixar fervendo e vamos começar a receita. Galera, vamos então começar a fazer aqui o leite saborizado pra gente começar a fazer o nosso roux, tá? Chega aí, ó. A gente vai pegar aqui, ó. A gente vai pegar aqui a cebola, tá? Vamos cortar ela no meio, ó. Tá vendo? Não precisa usar a cebola toda, tá, gente? Então eu vou usar só meia cebola aqui. A gente vai usar uma técnica agora, galera, que se chama cebola piquê, tá? Que é fazer isso aqui com a cebola. Vem ver. A gente pega o louro, tá vendo? Coloca aqui, ó, na cebola. Aí a gente vem com os cravos e, ó, prende aqui na cebola. Tá vendo? Eu coloco mais ou menos, galera, uns seis cravos, tá? Porque eu gosto do sabor do cravo no bechamel. Beleza, tá? Coloquei aí os cravinhos. Deixa eu pôr mais um aqui. Não tem problema. Pronto. Isso aqui, galera, é uma cebola piquê. O que a gente vai fazer com isso? Vamos colocar aqui, ó, na nossa leiteira, panela, seja o que for que vocês querem colocar. E nós vamos colocar nela aqui um litro de leite. Então, ó, vem cá. Cebola lá dentro, beleza? Abri o litro de leite aqui, ó. Fechou? Agora o que eu vou fazer com isso, eu vou levar pro fogo. Quando a gente vai saber que isso tá pronto? Quando o leite ferver, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó. Isso aqui. Pronto. Ó. O fogo, galera, o ideal não é ficar muito alto, não, que você não vai ferver muito rápido e não vai soltar o sabor da cebola que a gente precisa, tá? Então eu deixo num fogo médio, baixo pra médio, beleza? Ferveu? Tá pronto. A hora que você ver que vai subir o leite, você já desliga. E aí tá beleza. Vamos começar a fazer o roux agora. O roux, galera, ele é a base pro molho bechamel, tá? Então você começa colocando aqui, ó, a manteiga na panela, tá? 70 gramas de manteiga. Deixa ela derreter um pouquinho e a gente vai entrar com a farinha, beleza? A farinha de trigo. Isso aqui é uma massinha pra engrossar aí o seu molho branco, tá? Ó, galera, a manteigona já tá derretendo, tá vendo? Por que que eu tô fazendo isso numa panela grande? Porque a gente tem que lembrar que vem depois a farinha, né? E ainda um litro de leite. Então faz já na panela grande pra você não ter estresse lá em casa e não ficar vazando. Fora isso, vem os queijos também. Então é bom você já deixar preparado numa panela grande. Ó, galera, tá aqui, ó, fogo baixo, beleza? Derretemos a manteiga. Agora é hora de entrar aqui com a farinha, beleza? Dá uma olhada aqui, ó. O que que a gente vai fazer agora? A gente tem que cozinhar esta farinha, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, e vai, ó, deixar ela uma farinha mais cozidinha. Ela pode escurecer um pouquinho, tá, gente? Não tem problema. Essa é a massinha base, ó. Tá vendo que a gente tem que raspar no fundo? Tem que raspar no fundo pra gente saber que essa farinha está cozinhando. Pra ela não ficar uma farinha crua. Se você entrar com o leite aqui agora, desse jeito, você vai ter um sabor de farinha crua. Você vai ter um molho em que você vai sentir sabor de farinha. Não é isso que a gente quer, tá? A gente vai secar toda essa manteiga aqui, ó. Dá uma olhada. Ó, tá vendo? Tem que ficar bem sequinha essa farinha. Enquanto o roux aqui, galera, vai sendo feito, nossa água já está quase começando a ferver e o nosso leite ainda está meio preguiçoso, mas já já ele vai ficar pronto, tá? Ah, gordo, mas tem problema eu terminar de fazer o roux, deixar ele bem sequinho e ele esperar o leite? Não, não tem problema nenhum. Inclusive, eu acho que talvez seja o que nós iremos fazer aqui. Bom, galera, vou terminar de fazer o roux aqui e já volto pra mostrar pra vocês e a gente começar a fazer nosso bechamel. Aguenta aí. Bom, galera, ó, tá vendo? Ó, nosso roux tá aqui, prontinho. Agora a gente vai já entrar com o leite, ó. Dá uma olhada, o leite já está fervendo aqui, galera. Quando ele vai, ó, tá vendo que ele já está começando a subir, ó? É isso aí que precisa, ó, ele começar a subir. Ó, pode ver que está sumindo a cebola, vai começar a subir, ó, uma espuma. Então agora é a hora da gente entrar com o leite. Eu, pelo menos, não tiro, eu deixo a cebola aí até o final, tá? Normalmente as pessoas tiram e fazem com o leite saborizado mesmo. Eu vou deixando a cebola aí porque eu quero que saia o máximo de sabor possível, tá? que ela solte o máximo de sabor possível, ó. E aos poucos a gente entra com o leite. Olha a diferença já, ó. Ó o nosso molho já começando a se formar aqui, ó. Tá vendo que está hidratando a farinha cozida agora, ó? Tá vendo? É isso aí que a gente quer, ó. Já vamos colocar mais leite aqui, ó. Tomar cuidado para não acontecer isso aqui, para não queimar tudo, tá, gente? Ó, leite quente. Não façam com leite frio, tá? Pelo amor de Deus, gente. É leite quente aí, beleza? Ó. Tá vendo, ó? Aí, ó, quando começa a virar com isso a gente já entra com o fuê. Ah, não tem o fuê, gordo. Não tem problema. Continua fazendo com a espátula. Eu tenho, eu vou utilizar porque fica mais fácil, né? Não tem porquê eu ter todo um trabalho extra se eu tenho uma ferramenta de trabalho que dá para usar tranquilamente. Ó, tá vendo? Já está começando a massa do molho a ser formada, ó. E mexe bem para não ficar empelotado, tá, gente? Vamos entrar com mais um pouquinho agora. Se você colocar tudo de uma vez ele empelota mais fácil, gente. Então, o ideal é ir soltando aí a farinha aos poucos, ó. Tá vendo? Ó. Soltar isso aqui. Vamos lá. Ó. Tá vendo o molho já ficando pronto? Mexe bem, galera. pra ele ficar lisinho. Tá vendo? Ó, ó. Tá? Quando se tiver pelota fica ruim no molho. Então a gente tem que mexer bem. Mais um pouquinho de leite aqui. Sempre aos poucos. Colocou tudo de uma vez você não vai conseguir mexer você não vai conseguir incorporar o leite na massa de farinha. Aí vai ficar tudo empelotado tudo ruim, né? Não é o que a gente quer. A gente quer um molhão maravilhoso. Ó, dá uma olhada aqui. ó, vocês estão vendo que tá virando aqui, ó. Parecendo até um pudim, né? Ó, brilhante. Lindo. Tá vendo? Ó, galera. Ó que lindo, ó. Lisinho, ó. Tá vendo? É isso aqui que a gente precisa, tá? Quanto mais você mexer em temperatura baixa, tá? Não se esqueçam. Mais lisinho vai ficar seu molho. Ah, gordo. Posso colocar tipo isso aqui, ó. Pra pegar e bater meu molho? Pode. Vai ficar mais liso ainda. Não tem problema. É que eu acho que não há necessidade. Eu gosto desse lance de mexer com a mão mesmo e tal. Vamos colocar aqui o resto do leite. E já vai estar pronta a nossa primeira parte. Beleza. Ó, ó como ficou a cebola, gente. Ela fica cozida, tá vendo? Então todo o sabor que a gente precisava liberou dela aí pra nossa receita. Pro nosso bechamel. Algumas pessoas fazem o bechamel com cebola mesmo, no roux. Você pode fazer, mas não é a receita original, tá? A receita original é assim. Agora a gente pode aumentar um pouco o fogo porque a gente precisa que evapore um pouco aqui este leite, né? Agora é o seguinte, ó, galera. Vem cá. Se eu vou fazer bechamel, só o molho branco pra comer com macarrão, eu vou ter que esperar um pouco este molho aqui, ó. Tá um pouco ralo, tá vendo? Eu tenho que esperar ele secar um pouco pra que a água que tá no leite evapore e eu tenha um molho mais grosso, né? Um molho mais denso. Como eu vou entrar com uma caralhada de queijo aqui agora, é melhor que ele esteja assim mesmo porque depois, com os queijos já dentro, eu consigo engrossar ele e chegar no ponto que eu preciso. Na verdade, nem precisa engrossar, ele já vai ficar um molho meio grosso mesmo. Então é o seguinte, vamos entrar com os queijos aqui agora, beleza? 200 gramas todos os queijos que eu mostrei pra vocês no vídeo, a gente vai colocar aqui e já vai começar a dar ponto aí, a liga no nosso molho. Bora! Se você vai servir o molho bechamel, agora é a hora de você entrar com o sal e com a noz moscada. Eu não vou entrar com o sal agora porque eu vou fazer a receita de quatro queijos, tá? Então eu só vou colocar aqui a noz moscada, ó, pra vocês verem aí, tá? Tem gente que não gosta de pôr as noz moscadas no bechamel, galera, porque suja o molho, tá? Ele fica assim, ó, com esses pedacinhos e não é todo mundo que gosta, tá? Só um pouquinho, só pra dar um tchan, porque a gente também não quer roubar aí o sabor do quatro queijos, beleza? Vou colocar aqui primeiro, galera, o Cátio Cavalo. O Cátio Cavalo, já falei pra vocês, mussarela, beleza? No lugar dele, vocês podem usar mussarela. Eu tô usando o Cátio Cavalo porque a Vitalat me mandou e é um queijo bem saboroso, eu acho bem legal. E ele cumpre o papel da mussarela, tá? Então eu já vou colocar ele aqui, ó. Além do Cátio Cavalo, eu já vou entrar com a gorgonzola também, gente. Por quê? Porque eu já quero incorporar ela aqui no creme, tá? Bora, galera, vamos colocar aqui, ó, então, a gorgonzola. Ó. Despedaça ela toda assim, tá? Depois lava a mão aí, porque senão você vai ficar com a mão toda melegada pra mexer em tudo. Beleza? Vou me incorporar aqui, galera. Sempre em fogo baixo, tá? Pra que todos os queijos se incorporem melhor ao molho. Ó, já tá ficando com cara de molho aqui, hein? Galera, agora é o seguinte, isso vai depender de vocês, tá? Não há a necessidade, mas eu adoro colocar no molho 4 queijos uma caneca de vinho, tá? Dá mais ou menos 180 ml. Vai de vocês. Eu coloco uma caneca de vinho branco no meu molho 4 queijos. Não coloquei na receita inicialmente porque não é necessário. O molho já vai ficar muito bom sem. Mas eu gosto de colocar porque dá uma incrementada show, dá um sabor maravilhoso. Ó, tô entrando com o vinho branco. Beleza? Eu sei que tem muita gente que não gosta de colocar bebida alcoólica em comida, por isso que eu não passei no começo do vídeo pra vocês, tá? Vai ser opcional aí pra quem assistiu o vídeo. É o famoso hack do gordo, cara. Esse aqui é o hack do gordo. Coloca o vinho branco no molho 4 queijos pra você ver que delícia que fica. Fica maravilhoso. Ó o cheiro aí. Não tá bom o cheiro, câmera? Tá ótimo o cheiro. Tenho certeza. Agora, galera, depois de colocar o vinho, ó, você pode ver que o molho ficou um pouquinho mais ralo, óbvio, né? Ainda vai evaporar. Vamos colocar aqui os pedaços de provolone. Galera, você pode ralar. Vai depender de vocês. Eu já ponho o pedação inteiro assim, tento cortar ele no mínimo possível porque, mano, ficar ralando o queijo demora pra cacete e você consegue despedaçar com a mão também, né? Só que, claro, se você jogar um pedação grande assim, ele não vai derreter tão fácil. Vai demorar mais. Então, ó, amassa tudo aqui, ó, e vai colocando. Às vezes, galera, dependendo do queijo, da marca que você use, tanto a gorgonzola quanto o provolone, você já não precisa nem salgar esse molho, tá? Ele já fica bem salgado. Então, tomem cuidado aí na mão de sal que vocês forem dar pra arrumar. Sal sempre depois, tá? Que o molho estiver pronto pra você acertar o sal dele, porque senão você erra e você vai colocando aos pouquinhos, vai mexendo e vendo quando vai chegar aí no salgado que você gosta. E agora, galera, vamos entrar aqui com o requeijão, tá? Vitalat também mandou pra gente e a gente vai usar. Ah, gordo, mas é ultra mega necessário? Não, mas desde novo eu coloco e minha receita dá bem certo, então vamos usar. Bora colocar aqui, então, o requeijão. Pô, gordo, dá pra mim usar outro requeijão cremoso, um catupiry? Dá, cara, fica gostoso. Mas esse aqui da Vitalat é muito bom também, dá pra você ver até pela consistência dele, tá vendo? É consistência de requeijão mesmo. Isso é até um toque que eu queria dar pra vocês um dia, tá? Não é porque a Vitalat me mandou não, mas o requeijão deles tem consistência de requeijão mesmo, tá vendo? Aqueles requeijões que a gente comia antigamente, requeijão com textura de requeijão mesmo, tá vendo? Ó, ó o quanto estica, tá vendo? Ele não é aquele requeijão líquido, é um requeijão bem assim, bem cremoso mesmo, sabe? Da época que a gente comia pão francês com requeijão, quem nunca fez isso? Duvido aparecer alguém aqui que nunca fez isso. Se você nunca fez isso, já coloca aí nos comentários, porque isso é esquisito, mas eu quero ver se existe gente que já fez isso ou não. Galera, nosso molho tá praticamente pronto, tá? Eu só vou mexer esse requeijão aqui e ele já vai estar no ponto aí que a gente gosta. Olha a consistência do requeijão deles, ó. Então o que que eu vou fazer agora? Vamos entrar com o macarrão. Bora, vamos lá galera, Macarrãozão, água fervendo, tá? Olha, ó. Sete minutos e meio tá pronto, galera. O molho já tá quase aqui, ó galera, Vem ver aqui, ó. Ó. A hora que eu desligar a panela, ele vai começar a incorporar mais ainda, tá? Porque ele vai evaporar bastante aí do que resta nele e aí vai chegar no ponto que a gente quer. Bom galera, aguenta aí que assim que o macarrão estiver pronto a gente já volta. Galera, vem ver o molho aqui, ó. Eu deixei ele esfriar um pouco, tá? Ainda não está o ideal, mas ó, ó a consistência dele, que legal que tá. Tá vendo, ó? Veludado, brilhando, liso, tá vendo? Beleza, agora a gente vai escorrer o macarrão que já tá pronto, tá? Fiquem atentos ao macarrão, galera. Normalmente em... Pronto, tá? Tem lugar que em quatro fica pronto, então tomem cuidado. Vamos escorrer aqui, tá uma bagunça. Só pra gente escorrer aqui, lá. Uh! Vamos escorrer a massa aqui. Beleza. Volta ela pra panela, deixa ela no fogão e agora é só a gente se servir. Galera, o Baby me lembrou aqui de uma coisa, tem gente que acha que tem que lavar a massa. Não faça isso, porque senão você dá um choque térmico na massa, tá? Você estraga e lá, gruda toda uma na outra e aí fica aquela papa, tá? Não faça isso, não lave a massa. Escorreu a água da massa, acabou, meu amigo, não faça mais nada, beleza? Não precisa jogar, não precisa fazer nada. Bom, vamos se servir aqui. O macarrão, galera, pode ser da sua escolha, tá? Você pode escolher o macarrão que você quiser. Eu coloquei o pene aqui porque entra mais molho dentro. A penetração do molho dentro da massa é mais fácil, tá? Sem pensar besteira, gente. Ó, vamos pegar aqui, ó. Eu sempre coloco um pouquinho de molho antes no meu prato. Ó, ó a textura, que linda, é isso que a gente quer. E depois eu venho com o macarrão, porque eu gosto muito de molho, tá, gente? Tem gente até que se assusta porque eu coloco muito molho. Deixar aqui. Vamos pegar aqui uma conchona de molho, ó. Ó, ó, que beleza. Eu adoro molho quatro queijos, gente. A primeira coisa da minha infância, quando eu comecei a cozinhar, quando eu mudei de casa, a gente mudou pra essa casa aqui que a gente mora hoje, e eu quis aprender assim, foi o molho quatro queijos. Olha ele lisinho, gente, dá uma olhada. Olha que lisinho, gente, olha. Liso, né? É assim que a gente tem que ter. E agora, o último toque aqui pro nosso macarrão quatro queijos, que na verdade é cinco, né? Vamos colocar aqui então o parmesão. Só pra dar aquele toque, não precisa pôr muito não, galera. Senão você acaba perdendo aí todo o sabor do molho quatro queijos. Ó, vamos lá, vamos comer essa delícia aqui, ó. Ó, ó, vem ver a consistência deles, gente. Ó, ó, ó. Olha a consistência desse molho. Tá vendo? É só você deixar, esperar um pouquinho. Ó, que ele fica assim. Tá vendo que o molho abraça, essa massa, ele não fica escorrendo totalmente por ela? É isso que a gente quer. Mangiare, bora. é disso que eu tô falando. O vinho dá um toque da hora, ele fica com um sabor um pouco ácido, aí você sente um pouquinho da noz moscada, poderia ter ido um pouco mais aqui, cabia tranquilamente, mas o principal, gente, que é esse molho, fica maravilhoso. Façam na casa de vocês. fazia tempo já que eu queria gravar esse molho pra vocês. É muito bom, muito bom. Tem gente que usa, eu no começo, quando eu comecei a fazer essa receita em casa, eu colocava pedacinhos de bacon, fritava e jogava no molho. Fica maravilhoso também. Alho, vai muito bem. É que eu não sei se vocês estão ouvindo, Ó. Muito fácil fazer, gente, 200 gramas de cada queijo. Fácil, babá. Entendeu o que falar. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do meu macarrãozão 4 queijos. Esse é o macarrãozão do gordo, uma receita simples, não tem nada demais, nem é alta gastronomia, nada do tipo, é só uma receita minha aí, Comfort Food, uma coisa que eu fazia desde novinho, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem reproduzir essa receita, não se esqueça de marcar a gente lá no Instagram, dá um like aí no vídeo pra dar uma força, pô, receitinha carinhosa aqui. E não se esqueça aí de se inscrever nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. A gente se vê então no próximo vídeo do Gordo Original.